O orso é bom com você! Já sei! Hoje eu tive uma ideia E vocês vão me ajudar Vou fazer umas geleias Que o orso vai gostar O que havia neste jardim E nas árvores eu escolhi A seguir eu fiz assim E juntei tudo aqui As cenouras da colheita Cogumelos eu vou pôr Pinhas entra uma receita E também muito amor Ah, veja só essa calda O aroma é gostoso Apesar da misturada Vai ficar delicioso E aí E aí E aí